Agora vamos. Está feio. Nossa mãe fez Facebook. Ela fez Facebook e Skype também. Você ensinava o que quiser? Sim. O crédito não vai chegar na árvore. O crédito não vai chegar na árvore. O crédito não vai chegar na árvore. Nossa senhora. Acho que é o outro. Posso agir mais um milhão de pezerias? Não. Essa aqui é a tempestade. Essa aqui é a tempestade. Pode ir com o peixe. Pode. Você vai receber bem? Não, pode ou não. Não dá nem de enxerga. Não dá. Que cheque. Nossa, não chega nada aqui. Não dá nem para reconhecer direito onde está só. Por causa da placa ali. Aqui até que não está tanto, né? Mas essa aqui, olha. Essa aqui na fábrica que está. Vai lá na fábrica para frio. Mas essa aqui não está branca, hein, ó. Primeira vez que fez. Não fica branca. Primeira vez que fiz. Eu abri. Nossa, é que a gente não dá para enxergar tudo? Eu vou deixar o meu sangue na costela, não? Não, não. Eu vou deixar o meu sangue na costela. Eu vou deixar o meu sangue na costela. Chega, é a mesma coisa que você.